Música Temperatura certa Retire os ingredientes como ovos e leite da geladeira um pouco antes de preparar o bolo, pois se eles estiverem em temperatura ambiente, o fermento agirá melhor. Ingredientes soltinos Para deixar o bolo mais aerado, peneire os ingredientes secos como farinha, fubá e chocolate em pó antes de adicionar a massa. Batedeira sem segredos Ao preparar um bolo na batedeira, comece batendo as claras em neve, até ficarem firmes. Isso garante um resultado mais aerado e depois você não terá que lavar as pás da batedeira para batê-las. Para incorporar as claras à massa, desligue a batedeira e misture delicadamente com uma colher. Liquidificador prático Comece colocando os ingredientes líquidos para bater com mais facilidade e vá adicionando os demais ingredientes secos aos poucos, para a massa não formar grumos. O fermento deve ser adicionado por último e ser misturado com uma colher. Na mão também dá. Se você não tiver uma batedeira ou liquidificador disponíveis, pode fazer uma massa bem macia e fofinha utilizando uma colher firme ou batedor de arame. O batedor consegue bater as claras em neve, garantindo uma textura impecável. Forno quente O forno precisa ser pré-aquecido por aproximadamente 15 minutos antes da massa ser colocada para assar. Para saber se ele está quente o suficiente, observe o vidro. Se ele estiver embaçado, não está quente o suficiente. Não abra a porta do forno nos 15 primeiros minutos em que a massa estiver assando, pois ele pode parar de crescer. O fermento sempre deve ser o último ingrediente adicionado à massa, independente se o preparo é na batedeira, liquidificador ou com as mãos. Bolo na forma certa Sempre utilize uma forma do tamanho pedido na receita, isso garante que o bolo tenha a altura certa. Na dúvida, veja se a massa crua ocupa até 2 terços da capacidade da forma. Unte com bastante margarina e farinha de trigo e, para desenformar, espere esfriar e solte da forma com uma faca. Música Música Música